Bequê é de Barbacena, né? Bequê. Eu também pra você. Não é? Ah. Cacau com café. Hum, bom. Eu pago meu café. Pago meu café. Paguei. E como você paga. Ai, Miguel, que bagagem, filho. Você se empolga. Tá de magro, né? Vamos voltar daqui ou não? Você quer andar naquela... Tem muita vontade de andar, porque ela não te dá uma. Nem eu. Nem eu. Olha que bonito, ó. Casa antiga, né? Aquela casa é longe, né? Aquela que a gente... Aqui. Vamos parar ali na... Na praça. Eu quero pesquisar o Salão do Reino. Onde que é a nossa localização do Airbnb. E onde que é o Salão do Reino. Hum. Olha lá. Esse é pimenta. Hum. Olha os passarinhos. Sabia que pomba é o rato voador, né? Sabia, né, Miguel? Sim. Sabia? Pomba é o quê? Rato voador. Tá aí. Tem que ter atenção, tá? Ó. Daqui. 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 Vamos atravessar. Ele não olha, tá vendo? Vamos ver. Vamos ver quem é esse caboclo aqui. O espinho já que espia. É. O espinho já que espia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No. Agora, o centro, né? Isso. Eu coloquei aqui a... A... O MEPs. Para ir no Salão do Reino. Tem um compromisso lá. 6 e meia. Não quero marcar. deixar marcado aqui no aplicativo pra que amanhã não como diz o outro, não seja pego de calça arriada quero marcar o local onde que é lá de onde a gente tá entendeu? até o Salão do Reino lá do Salão do Reino eu vou começar a marcar o tempo pode ir? não, peraí depois desse branco pode a moto, a moto de repente ele aparece pode é subindo aqui? é subindo aqui olha, valentinho subindo, hein? vou pra direita pra ver se eu posso ir não, peraí agora pode vamos é outra igreja grande ali é a mesma? acho que essa aqui é maçom, né? não, não, olha ah, tá lá em cima lugarzinho pra ter carro aí olha lugarzinho pra ter tanto carro parado muito carro parado pode subir aqui? pode subir aqui pode é o cachorrinho o cachorrinho dela aí olha o bebê é o cachorrinho O cemitério aqui é bom A mulher está com a roupa de dormir Na loja Pega o pau de céu Pega o pau de céu Pega o pau de céu, foi amiga Pega o pau de céu Pode estacionar aqui não Pode, mas acho que é da padaria Estacionamento exclusivo para cliente Não dá para estacionar aqui não é? A frente desse branco aqui não dá não? Não pode estacionar aqui não A cerveja é grande Aqui é um negócio desse tamanho É um monumento aqui da cidade E apesar de eu não ser católico Eu sempre falo nos vídeos Mas a história das regiões, das cidades Passam pela igreja católica Principalmente pelos templos da igreja católica E aqui em Barbacena não poderia ser diferente Barbacena faz parte da rota do diamante Junto com diamantina A estrada real A estrada real E como de costume na época Erguia-se primeiro a igreja Para depois Em volta da cidade Sendo desenvolvida Está aqui mais um templo católico Essa igreja aqui Depois eu vou ver o nome dela Uma coisa dos remédios Ou das flores Uma coisa assim Fica no alto da cidade De Barbacena Tem ali o cemitério ali atrás E é um símbolo da construção da cidade Está vendo? A cidade toda no morro O centro lá embaixo Nós filmamos lá um pedaço da praça principal E agora a igreja matriz Aqui de Barbacena Junto com o cemitério Também vou filmar Então já informo Quem não gosta de cemitério Pode pular o vídeo Eu vou entrar ali Vou fazer uma filmagem rápida Porque cemitério também é um lugar de Obras clássicas Estátuas E faz parte da vida A morte faz parte da vida Vou filmar depois ali a entrada A entrada da igreja O laboratório A nave da igreja, né? Olha lá aqui Ali embaixo está O pessoal A igreja é muito bonita O pessoal ficou ali Que estão cansados Olha lá Aí ele está Não sei se deu pra ver Estão ali embaixo Depois eu vou colocar detalhes Sobre essa igreja Porque Eu não pesquisei A cidade de Barbacena Tem várias igrejas Tem várias igrejas, né? Então eu não pesquisei essa aqui Especificamente Apesar de De eu Ter a intenção De vir aqui filmar Esse pedaço A parte de cima Aqui de Barbacena Nós estamos no alto Coincindiu Que o caminho Que eu estava fazendo Para ir para a hospedagem Passava em frente A essa igreja Então eu falei Por que filmar Por que não filmar Por que filmar Por que não filmar Filmei A Junto com o cemitério Depois eu coloco Nas descrições As informações Sobre Essa igreja Ok? Está ela aqui Cemitério Opa! Bom? O primeiro aqui No mirante Aqui tem um mirante É um estilo muito bonito É um estilo muito bonito Da igreja Nós estamos na visão Da cidade Tudo ali Ó Cemitério Bem grandinho Traz da igreja E a cidade De Barbacena Legal, né? Legal Não vou entrar ali não Porque eu estou Sozinho Já não me senti muito seguro De entrar ali Posso ser abarruado Por alguém Né? Então eu me senti muito Tranquilo Em entrar no cemitério Se não tem ninguém No cemitério Ficaria meio rendindo ali Então não vou entrar Mas valeu Vou tirar uma foto Fui tirar uma foto Acabei que parei o vídeo Voltando aqui Cemitério da lateral Lateral da igreja Né? Temos aqui A missa parece que é na parte de baixo Ali Naquela igreja que eu estava ali Agora há pouco Teve uma missa agora Às 15 horas E até umas 16h30 Hoje é sexta-feira Parece que o horário Das missas, né? Vamos ver se o indivíduo saiu dali Eu posso entrar Apertura do portão principal De segunda a sexta Dezoito às vinte É isso, gente Quem já esteve Nesse cemitério Aqui de Barbacena Atrás da matriz Me fala As tápsulas São bonitas Bonitas, né? Linda mesmo Obra de arte, né? Tem gente que Faz o turismo assim De De cemitério, né? Fimando cemitério Quando não tem enterro Que é melhor Tem gente que não gosta Alguns desses vídeos Inclusive são até Desmonetizados Por causa do tema, né? Se você colocar esse tema Do vídeo aqui Não vai monetizar Vou tirar uma foto Então é isso A filmagem do cemitério De Barbacena Fica por aqui Quero agradecer Quem gosta Tudo bem Quem não gosta Fazer o que, né? Tem um punho aqui De barreira Vou filmar Barreirazinha Legal, né? Legal Vem comigo Tudo de barreira Ó Que legal A minha costa Ó Tá vendo? Que parreira é uva mesmo Parreira de uva Legal, né? Olha lá Vou puçar vocês por cima Ó Ó Ó Ó Vamos lá Vou voltar Primeiro vocês Vieram comigo Agora vão voltar Sem migo Ó lá Ó Que legal Ó Ó Olha lá Ó Parreira Gostaram? Gostaram? Aqui que eu vou tirar uma foto Gostaram da filmagem na parreira? Os meus últimos dias Também eu quero Quero que o meu cachão passe Nesse Nesse tubo de parreira aí Tá? Aí a minha vontade registrada Que nada Eu vou direto pro buraco Aqui tem um banheiro Vai direto pro buraco Pra jogar pra minha condição financeira Vou direto pro buraco Quem gostou, gostou Quem não gostou Desgostou Essa filmagem aqui na Basílica de Barbacena Aproveitando pra Pra passar No cemitério Da basílica Tá aí Legal, né? Visitar cemitério Quando não tem enterro É muito bom Conhecer os fúmulos, né? E aí? Gostou? Conhecer o cemitério de Barbacena Muito bonito, né? Muito bonito Parabéns quem mantém Ou a igreja Ou a igreja Ou a prefeitura Não sei Tem Salesianos Não sei o que significa isso, não Ali já é a igreja, né? Pegar aqui a escadinha Pagar a penitência Guimarães Milagres É isso A fábrica Ferreira Guimarães Que tinha na minha cidade Não sei se vocês sabem Acho que tinha duas unidades Na minha cidade Fechada já há uns 20 anos Os donos são daqui Família Ferreira Guimarães Passei inclusive ali no No sepulcro lá Dedicado à família Guimarães Eles eram daqui São daqui, né? Família é daqui Com um Sepulcro Bonito, ó Essa pedra aí, ó Vem lá da Itália Tá? É, ó Vem na cidade da região, né? De Carrara Essa pedra Mármore Meio amarelada Tá vendo? Ela vem lá da Itália Lá da região de Carrara Muito lindo Pessoal que esculpa isso aí Técnica igual a do Aleijadinho, né? Pedra sabão Mas essa aí é como é o mármore Amarelado É a Carrara É na região de Carrara Legal, né? Agora vamos continuar aqui Finalizando o vídeo Vou filmar só Bem rapidamente ali A parte central da igreja Quero agradecer vocês Terem ficado até aqui Muito obrigado Pela companhia Bom que eu não fiz esse caminho sozinho, né? Fiz com vocês E quero agradecer A companhia Não somente dos seguidores Mas os que não são seguidores Mas que entraram nesse vídeo Pra acompanhar Mas se não for seguidor Se quiser apoiar o canal Apoia nessa iniciativa Que nós estamos tendo De filmar as regiões Os lugares, né? Você por favor Faça isso Deixa um like Ao sair do vídeo Antes de sair do vídeo Deixa um like Compartilha com Quem você acha Que vai gostar desse tipo de vídeo Mostre pra eles Olha, esse vídeo aqui Que fala sobre a catedral Ali é a outra Que eu fui, ó Lá, ó É a outra igreja que eu fui Então deixa com Compartilhe com alguém Que você acha que vai gostar Tá? Esse tipo de vídeo Eu gosto bastante Até o próximo vídeo E valeu! Calma, tá vindo calmo Ih, tá vindo muito calmo Depois do pretinho Pode ir Ibertioga Ibertioga O GPS troca, gente Sem eu pedir Ele troca Onde a gente vai? Aqui, ó Jesus Ali, ó O salão também no bem-meirinho Quase Quase Vamos entrar aqui à direita Ai, ai Onde a gente vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu gravei o cemitério também Pode ir? Pode O parque de exposição a gente vai amanhã Você tem que pegar o chão Você tem que pegar o chão Você tem que pegar o chão Vamos aqui para cá Salão do Reino é do lado de lá não é do lado de cá não? Vou pegar o lado esquerdo Olha, estou procurando o lado de cá É? É, pelo negócio que está aí a gente está aqui Decentralizar Decentralizar Já viu? Já Olha que legal Bem acondicionado Maravilha Salão do Reino das Testemunhas de Jeová É Aqui sim é a casa de Deus Isso Deixa eu marcar aqui Vou concluir Deixa eu marcar aqui Deixa eu marcar aqui Olha que legal Maravilha 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 Maravilha